Fala meus queridos amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Augusto Ramos e no vídeo a gente vai testar esse aparelho aqui, que é um aparelho considerado fraco da Samsung, que é o Samsung A32 para testar ele se ele roda o Xbox MPS tranquilamente, se ele vai rodar o xCloud perfeitamente mesmo sendo um aparelho fraco, se realmente essa proposta da xCloud de um celular mediano rodar um celular ou um PC, um notebook mediano, rodar qualquer jogo que seja disponível no catálogo de games então vamos testar aqui, como eu falei para vocês, esse é um aparelho considerado fraco que só tem 4GB de memória RAM e tem 128GB de memória interna, mas memória interna não importa afinal de conto o jogo não é instalado, o jogo fica em nuvem, para você jogar aqui no celular o jogo vai ficar em nuvem, você não vai precisar instalar nada no seu celular, até porque não dá para instalar pelo celular só dá para rodar em nuvem, mas além das configurações de memória que o seu celular precisa ter pelo menos um pouquinho, como esse aqui é 4GB de memória RAM, ele tem que ter também uma configuração que vale a pena que precisa ter, e eu vou mostrar como é importante ter essa configuração do seu celular mais para frente outra coisa importante para você jogar os jogos aqui da xCloud, da Xbox MPS, você vai precisar ter um controle Bluetooth eu vou usar esse controle Bluetooth aqui, que eu já tenho ele há muito tempo, já tenho um review aqui desse controle precisa ter um controle compatível com a Xbox Game Pass, e esse controle aqui é barato e ele é compatível eu fiz um vídeo review falando sobre ele, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição se você quiser comprar ele, existe vários sites que vende, vende também na Shopee, se você pesquisar lá o Gamepad X7, você vai encontrar lá na Shopee, vale lembrar pessoal que o direcional desse aqui já vem dessa forma, já vem desse jeito aqui, ele já é assim o X3, se eu não estou enganado, não é dessa forma, o X3 você encaixa o direcional aqui em cima dos outros botões que é a cruzinha, beleza? esse aqui é uma coisa para você identificar um e outro, tá bom? então se você quiser saber mais sobre esse controle aqui, eu vou deixar o link na descrição de um vídeo onde eu falo sobre ele, ok? você vai precisar de um controle Bluetooth, ele já está conectado aqui no meu celular e a gente vai encaixar ele aqui para a gente fazer esse teste, né? a gente vai escolher também aqui um jogo potente para rodar aqui, né? vou botar aqui o celular no suporte, basta um pouquinho mais para cá e tem um botão de desligar aqui, né? isso é um pouco ruim, porque tem esse botão de desligar enfim, já posicionei aqui, não está no centro por causa do botão de desligar que fica aqui, ó, bem em cima, vocês estão vendo? aí vai pressionar e vai desligar se eu colocar em cima dele então, não está 100% no centro aqui, centralizado mas, está bom aí já enfim, vamos lá escolher o jogo para a gente jogar vamos ver se está conectado ainda, né? porque eu deixei muito estar conectado ainda comentando tudo ali eu quero escolher, vamos procurar aqui os jogos, né? no catálogo de game, é um jogo pesado, tá? vou lá no setor em nuvem aqui, aqui bom, eu vou querer jogar esse jogo aqui, ó que é Forza 4 vou selecionar nele é um jogo razoavelmente pesado, tá? e vamos iniciar bora ver se vai rodar tranquilamente você vai ter muita queda de FPS aqui porque em aparelhos não muito potentes cai, não é por causa do desligar não é só, né? por causa apareceu uma mensagem aqui, ó iniciando com jogos em nuvem, fase beta, né? aí teste ainda isso aqui não é, né? não é só devido ao game ser pesado não só depende do seu celular, né? da potência do seu celular ou o som aí, ó abertura está rodando perfeitamente, né? isso aqui é a introdução do Forza ok? ó, está engasgando agora lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo que não só depende da qualidade do seu celular do quanto ele tem de memória RAM de memória interna não tem nada muito a ver com isso o que está acontecendo? o que está tendo essas engasgadas? eu vou jogar e aí vocês vão entender um pouquinho melhor então vou jogar aqui, né? vou entrar na partida vou continuar a escondização escondizando dados ela está atualizando aqui, né? porque estava muito fraquinho aí precisa de internet como o jogo é em nuvem você precisa de internet pra rodar, tá? vocês não vão ter muita visão do controle, pessoal porque eu vou dar um zoom aqui na tela pra ficar melhor pra vocês vou vir na tela aqui, ó pronto acho que aqui está bom muito bom é, ó vamos lá cara eu nunca mais joguei isso aqui eu nem sei se olha isso olha a qualidade do jogo opa ó engasgando vocês estão vendo aí isso aqui, pessoal está acontecendo essas engasgadas caramba eu não consigo dirigir olhando pela câmera eu também sou barbeiro, né? então não tem um atraso, né? óbvio que o controle tem um atraso mas é um pequeno atraso que não faz tanta diferença assim, tá pessoal? ó as engasgadas vocês estão vendo? muito bom é isso que eu queria mostrar pra vocês é o seu celular mesmo tendo pouca memória ele precisa ter pra não rodar engasgando desse jeito não é só culpa do celular não é culpa do celular que essas engasgadas mas sim culpa da conexão com a internet então se sua internet não ser muito boa não vai rodar muito bem mesmo você ter um celular bom um celular que tenha muita memória mas se sua internet ser boa ser uma internet de qualidade você ainda você vai conseguir rodar mesmo tendo um aparelho mediano como esse aqui um aparelho de 4GB de memória RAM é provável que até um aparelho de 2GB de memória RAM consiga rodar o Xbox Game Pass porque é um serviço em nuvem serve de streaming em nuvem tá? olha só como está lagando bastante tá? primeiramente isso está acontecendo pra vocês essa queda de FPS vocês estão vendo que está lagando aí não é pelo desempenho do aparelho e sim pela conexão da internet eu estou conectado na minha internet meu Wi-Fi aqui tem o Wi-Fi 2.4 e tem o Wi-Fi 5G então o seu aparelho precisa ter suporte 5G e você precisa ter um roteador aí na sua casa que tenha o 5G também pra poder rodar perfeitamente mesmo com a qualidade aí que vocês estão vendo sem esses engasgos tá engasgando pela qualidade ruim da internet mas não é porque minha internet está ruim apesar de que está também mas sim pelo fato de que eu estou conectado na internet 2.4 GB não é a 5G eu vou colocar agora na 5G e vocês vão ver como o desempenho vai melhorar então vamos lá vou baixar aqui pra conectar no Wi-Fi vamos selecionar aqui no Wi-Fi para manter pressionado ó desengasgada no jogo ali ficou uma telinha pequenininha vou colocar aqui no 5G agora vou colocar aqui no 5G bom, agora vamos voltar pro jogo vamos abrir ele aqui bom, agora vamos conectar novamente selecionar aqui no mapa vamos voltar ó, agora vocês vão ver que vai diminuir os engasgos porque agora ele está com uma conexão que a Xbox recomenda você jogar ó aqui meu amigo para de minha peita agora sou barbeiro aí tu ainda fica me atropelando meu amigo porra olha só menino morreu aqui aí deu barbeiro pescoço parceiro barbeiro vai dar frente que é ruim olha pela telinha muito bom olha só lá se vai embora o menino vai dar frente desse eita olha o gráfico como está perfeito aqui sem engasgo mesmo o celular tendo uma qualidade baixa né digamos de memória mesmo tendo pouca memória ainda assim está rodando tranquilamente mesmo eu atropelando todas as casas meu carro está meio gay mas tudo bem eu gosto dessa cor mas foi meu sobrinho que personalizou ele desse jeito olha só como está rodando sem nenhum engasgo tá então vale lembrar que além do seu aparelho ter um pouquinho de memória para instalar é claro você vai ter que ter memória para instalar e um pouquinho de memória RAM cara eu acredito que 2GB de memória RAM agora deu ruim acredito que 2GB de memória RAM dê para rodar o jogo tranquilamente tá mas você tem que ter um aparelho que tem suporte 5G que ele tenha suporte 5G se não tiver você vai jogar o jogo com bastante engasgo não vai ficar legal a própria Xbox recomenda que tenha 5G então não precisa ter 5G no chip porque você vai jogar no Wi-Fi seu Wi-Fi tem que ter conexão 5G e o seu celular tem que ter suporte a conexão 5G para poder você jogar tranquilamente beleza então é isso que eu queria falar para vocês pessoal acho que esse vídeo ficou bom ficou interessante para vocês tirarem a dúvida de vocês aí vocês viram como eu sou motor demais batendo toda hora deu merda aqui que eu não estava indo no carro eu estou indo pela telinha da câmera da filmadora e a gente não consegue chegar muito bem mas também não é só isso não sou barbeiro mesmo aqui não dá para jogar muito bem assim sem estar concentrado então você já sabe que para você rodar o xCloud no seu celular Xbox Game Pass você vai ter que ter uma conexão 5G um aparelho que no mínimo é em 2GB de memória RAM eu tenho quase certeza absoluta que vai rodar mas de 4GB de memória RAM vocês estão vendo que está rodando perfeitamente sem queda de FPS vocês estão vendo aí a qualidade do gráfico está impressionante vale a pena demais é uma assinatura mensal de R$44,90 primeiro mês é R$5 para quem está iniciando agora eu acho que vale a pena se você gosta de se divertir você vai gastar em média R$144 para conseguir jogar primeiro mês porque você vai comprar um controle se você ainda não tiver nenhum controle Bluetooth pode ser o controle também do Xbox se você já tem um Xbox na sua casa você pode conectar e R$44,90 você vai pagar assinatura primeiro mês você vai pagar R$5 então pode ser mais barato depois você vai ficar pagando só R$44,90 por mês e vai se divertir com vários jogos que tem disponível aqui na Xbox Game Pass um catálogo incrível tem outros jogos também não só o Forza mas esse aqui é o meu jogo favorito gosto bastante de jogo de corrida mas jogar no volante não no controle olha só no controle vocês estão vendo porque eu não gosto olha isso é isso para perder o controle é daqui para ali mas diga aí nos comentários que foi sua opinião se eu não falei alguma coisa que você gostaria de ter ouvido aqui no vídeo comenta aí que a gente vai te responder beleza? quem sabe a gente pode até fazer um próximo um novo vídeo falando sobre isso também muito obrigado por você ter ficado até aqui valeu estamos juntos sempre tchau tchau aqui tem motor aqui tem coragem olha esse gráfico um sombra e tudo mais valeu pessoal tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri